Abertura Boa, né? Afinal Foi realizado aí o primeiro dia Do Carnaval do Povo Lá na cidade de São Domingos Do Maranhão, estivemos por lá Com a nossa equipe Pra trazer Todas as informações pra você As imagens de como Foi realizado aí o primeiro dia Do Carnaval do Povo em São Domingos do Maranhão A partir de agora você já pode curtir, compartilhar Comentar também Fica à vontade pra você aí Pedir o seu alô que daqui a pouquinho Eu vou mandar aí um abraço pra Todo mundo que está aí Ligado com a gente aqui Em nossa live Já estamos também aqui compartilhando Nos nossos outros Perfis, estamos Ao vivo pelo Facebook Também pelo nosso canal No Youtube, ao vivo pelo Facebook Também pelo nosso canal no Youtube, tá bom? Eu vou pra abertura, para o nosso intervalo E daqui a pouquinho eu estou de volta trazendo Todas as informações do Carnaval Primeiro dia em São Domingos Do Maranhão Olha pessoal, lembrando, lembrando você que hoje Domingão, hoje domingo acontece aí Mais um dia do Carnaval do Povo Em São Domingos do Maranhão Hoje pra animar aí os foliões Tem Misa Top, tem Saruia Lima E tem Marcelo Forró Top Todo mundo convidado De dois a cinco de março Carnaval do Povo Em São Domingos do Maranhão Administração aí do prefeito Zé da Folha Agora você tem ainda mais motivos Para comprar nas lojas Eletrolar Center Nas suas compras ou pagamento de prestações Você passa a participar da maior promoção Do Maranhão E pode levar um caminhão de prêmios E dois carros zero quilômetro Nas lojas Eletrolar Center Tem promoção, preços baixos E facilidades todo dia Tá esperando o que? Vem pra Eletrolar Center São três chances de ganhar Na maior promoção do Maranhão Que vai sortear um caminhão de prêmios E dois carros zero quilômetro Eletrolar Center Elegância e economia para seu lar Muito bem Estamos de volta Daqui a pouquinho tem alô pra você Viu? Gente, ontem foi realizado O primeiro dia do Carnaval do Povo Em São Domingos do Maranhão Vocês irão acompanhar Algumas imagens Entrevista aí Com a Lili Lili Araújo A cantora que também Animou aí o evento No primeiro dia E é o que você vai acompanhar Agora aqui com a gente Carnaval do Povo Em São Domingos do Maranhão Vamos lá gente Primeiro dia do Carnaval Aqui em São Domingos do Maranhão Lili vai começar agora Vai arrebentar Que eu tenho certeza Que o povo vai estar animado Esperando a sua apresentação Lili Ah, eu também estou muito ansiosa Expectativa mil É um prazer estar de volta Pelo segundo ano consecutivo Aqui em São Domingos E a gente preparou Um repertório incrível Pra galera Certeza que a galera Vai tirar o pé do chão Sempre que volta Com novidades, né? É, a gente sempre tenta trazer Uma novidade Prefeito Você tem sido muito bem Elogiado aqui na região Por realizar o Carnaval Muitas prefeituras aqui na região Não realizaram Como é que você se sente? Eu me sinto feliz E Quero dizer Neste momento Que a gente tem cumprido Com a responsabilidade da gente Então Por isso Nós estamos fazendo Mais um Carnaval em São Domingos Fazendo o Carnaval E o povo de São Domingos do Maranhão Com dinheiro no bolso Também Que eu estou sabendo Também Eu paguei Graças a Deus Pagamos em dias Para o pessoal Ficar Com o seu dinheiro no bolso Para brincar de gosto E quem não veio ainda No primeiro dia Tem que vir nos outros Três dias Que ainda tem três dias de festa Não é não, prefeito? É isso aí Nós já estamos Hoje estreando Com a Lili Mas temos mais outras bandas Que vai tocar também Animando nosso Público E nós temos também As bandas da terra Que nós precisamos dar apoio Com certeza Vamos lá gente Primeiro dia do Carnaval Vamos animar Que tem muita coisa boa Acompanhe Vamos lá Primeiro dia do Carnaval Aqui de São Domingos do Maranhão A folia começou Meu povo Neste momento A cantora Lili Está animando os foliões Aqui de São Domingos do Maranhão E é claro De toda a região Hoje É só o primeiro dia Eu disse o primeiro dia Tem mais três dias E todos os detalhes As melhores imagens Você confere aqui com a gente Vamos lá Segura Lili Muito bem Esse foi um resumo Do primeiro dia Lá em São Domingos do Maranhão Carnaval do povo Quero mandar um abraço A todo meu povo Lá em São Domingos do Maranhão Hoje acontece o segundo dia Daí você já é convidado A marcar presença Levar a família Vá se divertir Numa boa Carnaval ontem Tudo tranquilo Muito bacana Galera mesmo Se divertindo Muita família Vim lá também E foi bem legal O primeiro dia Tá bom Gente Deixa eu falar pra vocês Aqui da Absoluticolo Da nossa representante Lá em São Domingos do Maranhão Olha Inclusive Eu estou usando Muito bom Vão ver os produtos aí Da Absoluticolo Da nossa amiga Karen Esse daqui gente É para barba bigode Tá Você passa Pra tirar aí A barba ou bigode Tem um É bem legal isso aqui Você passa Fica um clima bem gostoso Tem também a emoção Hidratante para cabelo Barba e bigode Também Olha Vocês já repararam Que tem o formato De uma long neck Isso aqui é para homens Tá Esses dois que eu mostrei aqui É para homens É justamente isso Formato aí De uma cerveja Que é para chamar A atenção dos homens Também tem reparador de ponta Aí para as meninas Produto da Absoluticolo Vale lembrar gente Que esses produtos É É muito bacana Para o pessoal aí De salão de beleza Tá Então para você Que é proprietário De salão de beleza Garanta os produtos Da Absoluticolo Com a nossa amiga Karen Lá de São Domingos do Maranhão Ela manda aqui para a região Com um preço bem bacana Eu tenho certeza Que os seus clientes Irão Amar Tem esse negócio aqui também Que é o diluidor De maquiagem Tá Isso aqui é para as meninas Por exemplo A menina compra aí a maquiagem Aí passa um bom tempo Você usar Ela fica aquele pozinho Você usa isso aqui Coloca dentro E ela volta a ficar Novinha Para você Tá São vários produtos Da Absoluticolo Lá tem Tem como é Escova de pentear Tem tanta coisa São tantos produtos Que eu tenho certeza Que se você falar com a Karen Ela vai dar mais informações Para você E é muito bom Muito bom mesmo Deixa eu mandar logo Aqui para a minha turma Que está ligada com a gente O Márcio Galdez Está ligado Alô Márcio Um abraço O Eliton De São Domingos do Maranhão Também está ligado A Larissa Jaceu Um alô aqui para mim Em São Luís do Maranhão Está acompanhando O Ronil do Amorim Manda um alô para o Ronil do Amorim Que está em Campinas São Paulo O Ronil está mandando Abraço para todos Os seus familiares E amigos Em Colinas Maranhão Pois é Cidadão Marco Júnior O carnaval está Em alto astral O povo brasileiro Gosta de carnaval E os maranhenses Gostam dessa folia Em São Domingos do Maranhão Em Buriti Bravo Vão brincar Com muita alegria Se Deus quiser Tudo na paz Um alô para todos Meus amigos De Colinas e região Raimundo Silva É o Evandro Silva Boa tarde Marco E aí como é que está Nossa querida Colinas Está tudo tranquilo Graças a Deus Gente muito obrigado Por mais uma live E olha Lembrando você Que os três dias Que ainda restam Do carnaval Lá em São Domingos do Maranhão Vocês estarão acompanhando Aqui no nosso canal No Facebook Também no nosso canal No Youtube A nossa equipe Filmando tudo para você E vocês irão Observar tudo Ao vivo aqui conosco Tá bom Um abraço Fiquem com Deus Deixa eu ver aqui Dá um alô para todo No bloco Dentro de casa Muito bem É um bloco Dentro de casa Também é bom É bom aí Para descansar Um abraço meu povo Fiquem com Deus E até a nossa próxima live Se Deus assim Nos permitir Ele quer Esse vídeo teve o oferecimento De Loja André Variedades No centro de Colinas Ao lado da Câmara dos Vereadores Tudo em tecnologia Pra você Xodonto A sua saúde bucal Em primeiro lugar Telefone 98182-1110 Laboratório Clínico Aliança Todos os tipos de exames Pra você Venha nos visitar Rua Dona Nise Centro de Colinas Prisma Telecom Oferecendo internet via rádio Cabo e fibra ótica Veja a disponibilidade No seu bairro Para a instalação da fibra ótica Que além de ser mais barata É bem mais rápida Loja Dinho Calçados Oferecendo o melhor pra você Parcelamos tudo Em até 12 vezes Sem juros Nos cartões de crédito E 8 vezes Sem juros Do carnê Dinho Calçados Calçados da moda Com preço e prazo Fora da moda Dinho Calçados No centro de Colinas Vem pra cá E Imprimax A maior e melhor Gráfica da região Imprimax Agora em novo endereço Na Avenida Doutor Zano Brandão